Bom dia, bom dia a todos! Hoje no Mulheres de Minas a gente recebe a Hanna Claresma. Ela é cantora, compositora e vai contar a história dela pra gente. Bom dia, Hanna! Bem-vinda! É um prazer receber você aqui. Queria que você contasse pra gente um pouquinho da sua história, como você começou a cantar. Mas o prazer é meu, muito bom dia! E eu comecei a cantar, inicialmente eu comecei com teatro, né? Já entrando pra arte. Minha mãe é atriz e eu queria crescer e ser atriz como ela. E aí eu descobri que eu cantava, eu falei, gente, vou ter que parar de atuar, porque não dava pra fazer as duas coisas. E aí comecei a cantar aos 18 anos, comecei fazendo participações em barzinhos e comecei cantando som a BMPB. E aí acabou que nos barzinhos o pessoal ia pedindo muita música. Quando eu fui ver, era assim, ó, pedi uma música e aí eu colocava num repertório, pra música eu não sabia. Quando eu fui ver, só tinha sertanejo no meu repertório. Aí eu falei, poxa vida, gente, meu show já tá sendo sertanejo. Montei uma banda e comecei a fazer shows nas casas de shows, com banda também. E hoje eu trabalho com sertanejo, aí já tem 12 anos de carreira, graças a Deus. E desses 12 anos, são 7 no sertanejo. Rani, me conta, esse visual colorido, super despojado, pessoal, acho estranho você cantar sertanejo? Sim, muito. Na verdade, assim, hoje já tá bem comum, a coisa já atualizou, porque o mundo tá muito atual, né? Então, antigamente tinha esse tabu de que cabelo roxo não poderia cantar sertanejo. Inclusive, há 12 anos atrás, quando eu comecei, eu sofri alguns preconceitos, sim, em algumas casas de shows, em alguns lugares. E, às vezes, eu era abordada, nossa, mas você canta sertanejo com esse cabelo roxo? E aí, eu explicava, né, que não tem nada a ver o cabelo roxo com o estilo musical. Então, hoje não tem mais, graças a Deus a gente já vem quebrando esse tabu aí. Então, eu hoje sou muito bem vista, bem quista também, principalmente pelo meu fã clube, que é um público teen, né? Os meninos que me acompanham, as mamães, acho que ficam querendo me bater de vez em quando, porque as meninas querem pintar, colocar mexinha roxa no cabelo e nananã, mas graças a Deus hoje tem spray que dá pra passar e lavar e sai tudo. Mas virou minha marca já, o meu cabelo. Então, eu só não posso, eu tento não deixar com que o cabelo seja artista, entendeu? Então, assim, tem a cantora Rana Quaresma, independente do cabelo, mas não tem como, virou minha marca, todos os lugares que eu chego, bateu o olho, Rana Quaresma, cabelo. E esse carinho do público deve ser muito especial, né, Rana? Ai, com certeza, meus fãs, sem os fãs a gente não é nada, né? E me conta uma coisa, como é viver de música, viver de arte no Brasil? Difícil, muito difícil. Hoje eu posso dizer que eu consigo viver da música, mas eu ainda busco um conforto muito maior. Eu gostaria de poder ter um conforto maior, a gente ainda tem alguns empecilhos, principalmente o artista como eu, que é um artista independente. Eu falo que eu sou uma empresária, que nem a Anitta, só não tem a grana na conta que ela tem. Mas eu costumo dizer que eu sou empresária, inclusive agora eu vou começar da mentoria para artistas iniciantes, que é para incentivar esses artistas que não têm empresários, que não têm investimento ali financeiro alto. Eles têm que enxergar que o cantor é uma empresa, então você precisa ter CNPJ, você precisa emitir nota, você precisa saber se portar, nas redes sociais principalmente, então você tem que saber vender o seu show, enfim, eu faço tudo, sou Severina Quebra Galha, minha filha, é isso. Vender o seu produto, que é você mesmo. Exatamente. Hanna, eu já pesquisei aqui um pouquinho da sua história e descobri que você já cantou com vários famosos. Queria que você citasse para a gente alguns famosos com quem você já cantou e qual a sensação de cantar com essas pessoas. É, sensação, meu sorriso é disso tudo, né gente? Sensação única. Me ajudou muito, como eu disse, como eu sou autônoma, né? Ter esse material ajuda muito, principalmente para a venda de shows. Eu tive a oportunidade de cantar no programa do Raul Gil com a Ivete Sangalo, Taeme Thiago, Valesca Popozuda, Léo Magalhães, Aviões do Forró, ai, deixa eu ver se eu lembro de mais alguém. E agora eu gravei com a Glória Groove recentemente, acho que tem mais gente, mas não está vendo agora na mente. Eu gravei com a Glória Groove recentemente, agora em janeiro, e foi magnífico, porque é funk, né? Tive que aprender a fazer quadradinho, minha filha. Sensacional. Tive, sertaneja lá, ó, é quebrando. Conquistas coletivas que se refletem na vida de cada um. Finalmente, os servidores públicos de Minas voltaram a ter respeitado o direito às férias-prêmio. Foram anos de luta. Servidores buscaram apoio político e muitos parlamentares, conscientes da gravidade da situação, se envolveram. Foram aliados de primeira hora. A conquista é coletiva. Afengue e Cinde Fisco, juntos pelo Serviço Público Mineiro. Parabéns, Ana, pela trajetória. Muito obrigada. Obrigada. Pessoal, até mais. E aí Pessoal, até mais. A CIDADE NO BRASIL